Confesso que deixei, deixei você de lado pra curtir A culpa é toda minha, minha de deixar você partir O que eu tinha aqui dentro, fui procurar lá fora Batei um arrependimento, quando você bateu a porta Eu vou sair da bagaceira, prometo que eu vou sossegar Manda essa raiva passear, se você voltar, se você voltar Eu vou sair da bagaceira, prometo que eu vou sossegar Manda essa raiva passear, se você voltar, se você voltar A gente faz amor pra comemorar Se você voltar, se você voltar A gente faz amor pra comemorar Confesso que deixei, deixei você de lado pra curtir A culpa é toda minha, minha de deixar você partir O que eu tinha aqui dentro, fui procurar lá fora Batei um arrependimento, quando você bateu a porta Eu vou sair da bagaceira, prometo que eu vou sossegar Manda essa raiva passear, se você voltar, se você voltar Eu vou sair da bagaceira, prometo que eu vou sossegar Manda essa raiva passear, se você voltar, se você voltar A gente faz amor, eu vou sair da bagaceira Prometo que eu vou sossegar Manda essa raiva passear, se você voltar, se você voltar A gente faz amor pra comemorar Se você voltar, se você voltar A gente faz amor pra comemorar Manda essa raiva Manda essa raiva Manda essa raiva A CIDADE NO BRASIL